Ela tá chamando, ela tá chamando com as informações ao vivo, nossa Agatha Meirelles, traficante é preso, acusado de planejar e matar o próprio primo. O assassinato aconteceu no Espírito Santo e o criminoso estava escondido, adivinha? Aqui no Rio de Janeiro, ao vivo. Estava escondido e foi preso, JP. Ele planejou todo o assassinato do próprio primo, fez uma emboscada junto com comparsa, isso lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Depois desse crime, matou com vários tiros o próprio primo, ele veio pegar refúgio aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, mas foi encontrado pela polícia, estava na casa de parentes aqui no Rio de Janeiro e era traficante de uma facção criminosa que dominava essa região onde ele estava. Mas a polícia conseguiu, com um trabalho de inteligência, chegar até esse criminoso que estava foragido depois de ter assassinado o primo lá no Espírito Santo e fez uma operação em conjunto com a polícia de lá, JP.